Oi cachorrinho bonito, o que que estão aí? Vamos se animar um pouco? Vamos se animar um pouco? Vamos brincar um pouco cachorrinho? Olha que bonito, já estão começando a se animar, olha, já está começando a se animar esse cachorrinho, olha que bolo de cachorro, que bolo de cachorro Nossa vida, quanto cachorrinho, quanto cachorrinho, vamos brincar, vamos, vamos brincar, vamos brincar cachorrinho, vamos brincar cachorrinho bonitinho, você vai brincar com o seu amigo aí, vamos brincar com o seu amiguinho O que você achou aí, Lara? Ele quer o papel, Lara? Ele quer o papel, Lara? Ele quer o papel, olha outra, tudo quer o papel, Lara? Divide o papel, Lara, divide Eles querem, Lara, eles querem um pedaço de papel, e você cachorro, o que você quer? E você quer cachorrinho? Ah, que bonito, e você também quer papel? Tudo quer papel? Ai, como eu gosto desse papel, eu também gosto, ai é muito lindo esse papel Ai, que papel bonito que você tem? Ai, que papel bonito que você tem? Me dá um pedacinho, ai, amei, amei, amei esse papelzinho O que que está acontecendo aí, Lara? Você está tentando fazer uma caminha para eles? Será que eles vão deixar você fazer essa caminha? Ou já vão destruir a caminha na hora, Lara? Eles já estão destruindo a caminha na hora, Lara? E agora, Lara? Já estão destruindo a caminha na hora? Isso, puxa, e agora eu acho que ninguém vai destruir mais a caminha, olha Agora eles já rasgaram bastante, eu acho que eles não vão destruir a caminha Não, não vai destruir a caminha, não Ih, Lara, não está dando muito certo, Lara, você fazer uma caminha para eles Eu não estou fazendo uma caminha Fazer uma caminha Olha lá, que bonito, cachorrinho Que bonito, que bonito, cachorrinho Vamos arrumar a pipa mais uma vez, Lara A última vez que não der certo a caminha, Lara Que papel, Lara? Não vai dar certo mesmo Olha, última vez, Lara, última vez Ih, Lara, não deu certo, acho que já está bom Vamos guardar esse papel Porque não deu certo, não deu certo, Lara A caminha não deu certo Não, eu estou guardando uma caminha, eu estou fazendo uma área Uma caminha não deu certo, Lara Vamos guardar esse papel Vamos guardar porque senão eles vão destruir o papel Vamos guardar, vamos guardar Ah, me guardou meu dedo Vamos guardar isso Antes que ele veja Ai, levanta, Lara e guarda Guarda, Lara Acorde o papel, Lara Acorde Tchau, cachorrinho fofo Tchau, tchau Foge, Lara, foge enquanto é tempo Foge enquanto é tempo, Lara Foge Foge enquanto é tempo, Lara Foge Foge enquanto é tempo Põe mais longe esse papel, Lara Põe mais longe Todo mundo ganhou meu papel Um papel Tá bom, então Tchorchadão